Junto com a gente, em comum, o melhor samba do Vale dos Sinos. Eu vou se comemorar, pois justo o primeiro lugar que você conquistou em mim. Estou na iminência de te dar meu nome, de hoje em diante eu serei só seu homem. Não vou deixar de ser colibri, mas você será minha flor, minha flor. Eu tenho afinal meu maior tesouro, você é o meu estandarte de ouro. Eu sou teu mestre, sabe, e você bota a bandeira do amor. No próximo ano, no próximo enredo, a gente já vem de aliança no meio. Destinando e cantando a menina, samba do imperador. Ó, Luiz Machado. Estão recebendo aqui uma das tradições do Carnaval de Porto Alegre. Só existe tribo aqui no Carnaval de Porto Alegre, Guaianazes e Comantes. Agora recebendo os Comantes, que foi fundado no dia 10 de outubro de 1959. Os Comantes têm como cores amarelo, vermelho e branco. O seu símbolo é o índio Comanche. Já estou aqui recebendo a nossa presidência, o Nisse, e o diretor de Carnaval, Roberto Farias. Sejam bem-vindos aqui no Encontro do Samba. Já começando assim, conta um pouco o que vai ser contado no Carnaval de 2014 dos Comantes. É assim, então. A tribo Comanche, ela vem apresentar a história da tribo Xós, que é só um descendente do povo andino, desculpa, eu vou botar o óculos aqui. Do povo andino, que habitava a fronteira do Brasil, que é onde aconteceu o sonho de Sansaraí. É um tema que originou-se, Sansaraí, uma linda índia. Filha de pajé, que teve um sonho que seria ofertado à Serpentinã. E, presidente, como é que estão sendo os ensaios lá no Comanche? Já está sendo feito? A gente está ensaiando todas as sextas, por enquanto. E, em seguida, já vamos começar durante a semana. E tudo preparadinho para ser bicampeã de novo? Com certeza. Quase tudo pronto. A Comanche que tinha, ela pegou, ano passado ela voltou a ser campeã, ano retrasado, ela perdeu para o lado, né? Perdeu, sim. Só que ela vem ganhando título um em cima do outro, em cima do outro. Assim, de 10 em 10 anos, eles ganham um. E aí o Guaranaise ganhou e agora o Comanche retornou mais uma vez para o lugar. Que não devia ter acontecido, mas aconteceu. Mas é isso aí. Você que é fora de Porto Alegre, não conhece muito bem as tribos, ela tem uma pegada diferente, ela tem um balanço diferente. É uma tradição que aqui tinha, há muitos tempos atrás, tinha sete ou oito tribos, e aí elas foram, ou mais, né? Elas foram se acabando, foram se acabando, foram se acabando. E hoje, infelizmente, a gente só tem duas tribos, que é o Comanche e o Guaranaise. É uma tradição do Carnaval de Porto Alegre, você que é fora do Estado aqui e vê, o Carnaval está vendo o povo de Uruguaiana, o povo do Alegrete, que não conhece muito bem. Então eu vou mostrar um pouquinho para vocês como é que é essa nossa tradição. Vou pedir para o meu amigo ali cantar e mostrar o balanço para vocês. Você que não é de Porto Alegre, então, preste atenção nos comandos na voz do meu amigo Maurício. Vamos lá, meu irmão. Vamos cantar? Beleza. Sou filho de Tupã, em minha história vou contar, sou com bancheiro, ninguém vai nos recubar. Sou filho de Tupã, em minha história vou contar, sou com bancheiro, ninguém vai nos recubar. A nossa história começa bem assim, o sonho de Sanzaraí, o sonho de Sanzaraí, a polacê. Curibá! 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 Sanzaraí, senhor, com aviso vindo de Tupã, ela seria a Xanandor, a Oferenada. Curibá! 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 E assim, Itapolé e seus guerreiros Partilham para o duelo E tosse guerras a cada guardar Itapolé, com um copo em segredo Abateu a semente e abrata o sol E assim, Itapolé e seus guerreiros Itapolé e seus guerreiros Vigantes de morte e a serpente não E há muito tempo ameaças faz Na pesca da casa da mata Lançar aí, Senhor Com o aviso vindo de Tupã Ela seria chana por A oferida E assim, Itapolé e seus guerreiros Partilham para o duelo E tosse guerras a cada guardar Itapolé, com um copo em segredo Abateu a semente e abrata o sol E assim, Itapolé e seus guerreiros Partilham para o duelo Com o aviso vindo de Tupã E thing, Itapolé e seus guerreiros Altar aí, com um copo em segredo E assim, Itapolé, com um copo em segredo Salve de palmas, salve de palmas aqui para a nossa comunidade aqui. Meu amigo Maurício, estamos juntos, meu irmão. Para você, mais uma vez, na frente do carro de som da Comanche, pelo terceiro ano, quarto ano, quinto ano, quantos anos você já está fazendo parte dela? Na verdade, parte da harmonia desde 1999. E é uma satisfação a gente estar aí fazendo parte da tribo Comanche, porque a tribo Comanche é uma cultura que a gente tem lá no morro, e a comunidade apoia bastante a gente. E até, infelizmente, também, eu quero mandar um abraço a todo o pessoal da comunidade e a todos os familiares do nosso feiticeiro que a gente perdeu esse ano também aí, bastante batalhador com a gente aí, então a gente deixa na memória aí também. E um abraço para o presidente, né? O presidente está aí fazendo parte com a gente, lutando com a gente. Deus do dia que a nossa diretora partiu. Então a gente quer mandar um abraço para toda a comunidade, né? E continuar o carnaval do jeito que todos os anos a gente sempre... Quem quer curtir um pouco desse balanço aí, qual o endereço da quadra? Quem quiser chegar na Ginga, é só chegar na Borborema lá, né? Lá, a tribo está de portas aberta para todos. Como eu estou falando aqui, este ano a gente teve o privilégio de receber os goianazes lá, né? Uma união que a gente está fazendo aí com as tribos, porque a gente é só nós, só as duas tribos que estão na correria, disputando o carnaval, e a gente teve o privilégio de receber eles lá. Recebemos eles com todo o respeito e com as portas abertas, assim como eles convidaram a gente para ir lá, e acho que a gente vai fazer essa participação com eles lá. Então a gente parabéns, então. Um bom carnaval aí para o Comanço. Vamos escutar mais um pouquinho na tua voz, meu amigo. Beleza. Valeu. Comanço, carnaval 2014. Vambora. Tchau, Guarema. Befei, senhora, porra. Sou filho de Tupã e ninguém sonha, vou contar Sou como eu chego e quem vai nos renovar Tchau, Guarema. Pertencer a porra. Arasóia, arasóia. A nossa história termina bem assim. O sonho de Sanzaraí, o sonho de Sanzaraí, a porra ser. Porra. A nossa história termina bem assim. A nossa história termina bem assim. E assim, Itamboré e seus guerreiros Partiram para um duelo E muitos de guerra atacavam o mar Itamboré, com um golpe seteiro Abateu a semente, o sol voltou E assim, Itamboré e seus guerreiros Partiram para um duelo E muitos de guerra atacavam o mar Itamboré, com um golpe seteiro Abateu a semente, o sol voltou E assim, Itamboré e seus guerreiros E assim, Itamboré e seus guerreiros Partiram para um duelo E muitos de guerra atacavam o mar Itamboré, com um golpe seteiro Abateu a semente, o sol voltou E assim, Itamboré e seus guerreiros Partiram para um duelo E muitos de guerra atacavam o mar E assim, Itamboré, com um golpe seteiro Abateu a semente, o sol voltou E assim, Itamboré e seus guerreiros